Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos modelar o modelo que os senhores estão vendo, ok? A gente vai reproduzir eles aqui, tranquilo, de forma bem tranquila para que vocês possam aprender. Então, é isso aqui que nós vamos fazer, ok? Vamos lá então, eu vou resetar, quer salvar, eu vou falar que não, yes. Eu vou dar um Alt e W, para deixar aqui em tela cheia perspectiva. Eu vou vir aqui em Customize, em Unit Setup, e vou deixar aqui, ó, centímetro, ok? E aqui, ó, 1 para centímetros, ok e ok. Vou criar um box. Aqui, assim, apesar de estar em centímetros, eu vou me guiar visualmente, ok? Vou pegar isso aqui com o botão direito do mouse, e aqui, ó, vou converter parede Table Poly, vou dar um F3. Vou abrir aqui, ó, e vou pegar o Edge, que é a aresta, e vou selecionar aqui, e Ctrl, que é o sinalzinho de mais, aqui, ó. Botão direito do mouse, eu vou dar esse Connect aqui, ó. Aqui a quantidade é duas, e aqui eu vou espaçar eles até chegar aqui assim, ó. E, ok, aqui, ó. Aí eu vou pegar essa parte com essa, e dar um Connect, botãozinho direito do mouse também, ó. Já tem duas, e aqui, ó, eu vou deixar assim. Vou dar um F3 e um F4, para que vocês possam ver. Vou vir aqui, ó, para Polígono, vou selecionar aqui, aqui, aqui e aqui. Botão direito do mouse, e vou dar aqui uma extrusão, ó. E aqui eu vou subir aqui assim, ó. Vou dar um R de Scale. E vou deixar assim. Vou pegar aqui no Select Move. Vou pegar aqui o Rotate. Vou dar um Ctrl Z. Aí você vem aqui, ó, você liga todos esses carinhas. Que ele te dá um valor ali, ó. De 5 em 5. E aí, ó, 180 graus. Select Move. Eu vou dar um L de Left. Vou pôr isso aqui. Opa, Ctrl Z. Vamos só desligar isso aqui agora. E subir aqui certinho. P de Perspectiva. Vou voltar aqui no Modify. Aqui, ó, Polígono. Selecionar aqui, Ctrl. Para selecionar mais do que um. Botão direito do mouse, novamente eu vou dar a extrusão, ó. E vou subir um valor aqui. Ok. Vou dar um R de Scale. Somente aqui, ó. E um W. Ctrl Z. Empurrar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Pronto, ó. Temos a cama aqui. Vou dar um T de Top. Z de Zoom. Vou tirar o Grid, que é a tecla G. E vou pegar aqui, olha. Trocar para Extensões das Primitivas. E dar um Shumper Box. Eu vou clicar aqui, ó. Botãozinho direito do mouse. Clear All. E deixar só Vertex. Então, ele vai pegar daqui. Até aqui. Pronto. Vamos dar um P de Perspectiva. Aí nós voltamos aqui, ó. E na altura. Vamos diminuir. E aqui a gente pode pôr 3, 3, 3 e 6. Pronto. Temos um colchão aqui. Vamos clicar. Tirar aqui novamente. Vamos clicar aqui. Não, pode até deixar. Vou dar um T de Top. E ser de Zoom. Aí a gente diminui. Eu estou usando o Control e a tecla Alt, ó. E o botão do meio do mouse, que é o Scroll, a bolinha, pressionado, ele faz esse Zoom suave, ó. Bem legal. Vamos pegar aqui... Um plano. Eu estou aqui, ó. Aqui nessa bolinha de mais. Meu menu Create. E aqui, ó. Dentro, ó. Standard Primitiva. Um plano. E vamos colocar ele aqui assim, ó. E aqui, ó. Eu vou colocar 100%. Vou exagerar. Que são as subdivisões dele. Vamos dar um P de perspectiva. Vou tirar o Grid pra ficar mais fácil. Vou pegar isso aqui e vou subir, ó. Agora eu vou vir aqui, olha. Aqui, ó. No Modify, que é esse carinha aqui. E vou pegar um comando chamado Clot, que é simulação de tecido, de pano. Eu vou clicar aqui em Objeto Properties. O plano tá aqui, olha. Ele vai ser, então, um pano. E que tipo de pano? Eu vou colocar aqui, ó. Cotton. Que é algodão, né? E colisão. E vou dar um OK. Eu vou clicar... Ou melhor, aqui, né. Vamos voltar aqui novamente. Adicionar objetos novamente. Vou cancelar, vou cancelar aqui. O ideal aqui, ó. Que você troque o nome aqui, ó. Então eu vou colocar cama. E aqui, ó. Eu vou colocar colchão. E fica mais fácil. E aqui eu vou colocar lençol. Fica mais fácil da gente entender aqui, ó. O que nós estamos fazendo. Adicionar objeto. Então a cama e o colchão. A cama e o colchão, ó. Eles vão ter colisão. OK. Seleciono aqui. E peço pra simular agora. Então, vamos ver o que que tá errado aqui. O lençol. Ah, ele perdeu a propriedade aqui, ó. Pronto. Simulate. Ele tá simulando aqui, ó. Olha só. Eu vou cancelar aqui. E tirar aqui. Opa, cancela. Vou voltar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou dar um... Hide Selection aqui, ó. Ó, como é que eu fiz, né? Eu cliquei aqui. Botão direito do mouse. Aqui, ó. Hide Selection. Ocultar temporariamente. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um T de top. Vou vir aqui, ó. Pegar minha Line. Só que eu vou criar ela aqui, ó. Do método de criação. Smooth e smooth. Quer dizer, suave e suave. Vou... Eu tô... É... Concentibile. pronto, o que a gente vai fazer? eu vou pegar isso aqui no modify aqui em spline vamos abrir aqui isso aí, para aparecer os dois aqui, attachar então, como se fosse pertencer ao mesmo grupo pronto, attachar agora aqui, renderizar na viewport vamos dar um P de perspectiva aqui e aqui eu posso aumentar a estrutura deles vou dar um F de frontal P de perspectiva Z de zoom botão direito do mouse aqui, um hide all voltar com o que estava oculto vou vir aqui em objeto properties adicionar objeto deve ser essa linha 7 que a gente acabou de criar adicionar ela vai ser colisão e eu vou dar um ok eu vou pegar isso aqui e vou pedir para simular então, está simulando aqui beleza, então vou pedir para simular aqui e agora eu vou converter isso para editable poly beleza vou dar um hide aqui hide selection esses aqui eu posso deletar vou voltar com um hide all voltar com aquilo vou dar um F3 como está convertido para editable poly eu vou pegar o edge que é aresta que é só esse cidadão aqui e vou dar um loop vou dar um control vou dar um loop vou dar um control aqui e vou dar um loop pronto aí eu vou clicar vamos achar aqui onde que está aqui ó create shape from selection smooth ele já criou vamos dar um F3 para que vocês possam ver só que eu vou clicar aqui ó modify e vou diminuir um pouco ele aqui ó vou pegar isso aqui vou converter para editable poly eu vou eu vou pegar isso aqui vou dar um noise que é vamos deletar isso aqui que é um noise que é fazer um ruído então vou colocar aqui ó 2 2 e 2 fractal só que aqui ó ele vai sair daqui né essa barra que eu fiz então vamos jogar e vamos fazer o seguinte vamos pegar isso aqui também converter para editable poly e atachar aqui agora quando ele virou uma coisa só a gente pode aplicar um noise sem problema vai aplicar em tudo 2 2 2 fractal e agora aqui em cima de tudo isso opa ctrl z não vou colocar um noise aqui né de novo isso e de novo aqui agora vamos colocar um turbo smooth e e converter tudo isso para editable poly pronto nós temos aí ó a cama feita com esse lençolzinho aqui aqui a gente pode ainda aplicar aqui em polygon bom vamos ver aqui em relax aqui ó dá uma suavizada aqui ��visor 10 1 3 e e o got 9 2 3 7 18 20 E converter de novo para Editable Poly. Essa cama pode ficar muito melhor ainda, mas a intenção da aula é mostrar como fazer a cama. Aqui eu vou dar um Hide Selection. De uma maneira bem rápida, a gente fez aqui a construção de uma cama. E agora aqui um Hide Awa. E aqui colocamos um lençol, com um modificador Clot, que é para simular pano tecido. Ok? Espero vê-los aí nas próximas aulas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.